O Verdadeiro Homem Trabalhava no campo pensando na sua amada Cuidando dos animais, sofrando qualquer parada Gostava do que fazia sem parar pra descansar Comida e compromisso trabalhando sem cessar Trabalhou a vida inteira mostrando a realidade Sem maquiagem, sem luxo, dureza da humanidade Trabalhador rural que carece de atenção Se ele cruzar os braços, faltará alimentação Realizando obra de arte, tem grande repercussão Seu maior objetivo é conscientizar a nação Prolido, adorado e quem vive fora do centro urbano Produzindo alimento, pobre, rico e soberano Escrevendo sua história com fatos vivenciado Em todo lugar que andou sempre foi bem respeitado Um gaúcho, rio-grandense, filho de pai brasileiro A sua obra de arte é exemplo pro mundo inteiro Nasceu no meio do mato Ouvindo os pássaros cantar Ouvindo o rujo e tudo as feras e as águas murmurar Gostando da natureza e também dos animais Esta foi a maior herança que recebeu dos seus pais Ouvindo o rujo e tudo as feras e as feras e as feras e as feras